E isso aí manhã de corrida, estamos aqui direto de Balneário Camboriú Esta maravilha de praia, paraíso aqui no meio do estado de Santa Catarina Estamos no meio da minha maratona, olha quanta gente bacana Bora galera, vamos, vamos, vamos que tem 21k pra correr, vamos, vamos, vamos Vamos que a gente tem 21k, tem a galera do revezamento, tem a galera do 5k E a gente está aqui, porque já já tem o morro da rainha, e vai todo mundo parar de sorrir, vai todo mundo começar a chorar Acompanha este vídeo, que vai ficar muito louco, vamos ver a cara da galera do morro da rainha, valeu galera Come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know Qual que é a promoção deste point do Mania Marcão? Falou o louquinho meu O louquinho meu Vai ganhar o que? Um adesivo do Mania E quem que falou, a primeira pessoa que falou, o que que você chegou falando aqui? O louquinho meu O louquinho meu E ganhou, olha, tá aí ó, parabéns, aí vocês acompanham o canal? Sim Aí O louquinho meu O louquinho meu Primeira meia Primeira meia, culpa do tio Michael Então para de assistir o tio Michael, assiste nós, fala tchau tio Michael Tchau tio Michael, falou Já era, perdeu né Michael, chupa Ele tá perguntando se o que que é do canal Corredores ou do Mania de Corrida Agora Mania da Corrida Vamos pegar o kit da meia maratona internacional de Escamburiu Até que enfim, estão consultando meu CPF e não é o do Serasa Que? Como é que é? Olha, olha que bacana a revistinha, chique o negócio, hein Muito obrigado, viu Obrigado, viu Obrigado, viu O que que é essa corrida aí? Essa corrida é de 26 de maio 26 de maio, navegantes E aí procura lá no Corre Brasil Isso, mesmo site que faz a revistinha Que distância 10, 5 e 2K É isso aí, muito obrigado, viu Estou com o Jânio O Jânio Que está trabalhando aqui na Corre Brasil E vai apresentar o kit pra nós aí, ó Número de peito A revista da Corre Brasil Revista da Corre Brasil Ele tem todo o calendário das provas anual da organização O Jânio é um apresentador nato Olha aí, ó Transformação, bonita, quer dizer A mochilinha Propaganda Você é dono da FG, não é não? Quase Quase O Jânio é sócio da FG Que eu estou sabendo Olha o squeeze Bacana Aqui, ó Viseira Mais uma viseira Aqui, ó Uma vitamina O gelzinho O quilômetro 12, né Aí, ó Já está dando até a dica do quilômetro Aqui, ó, Jânio Munhequeira, né Munhequeira Coloca a munhequeira aí pra gente ver, ó Limpo o suor, né Limpo o suor Aí, limpo o suor Muito bom Sou o atual campeão dos 5KM Dessa prova? Dessa prova Ih, não vai correr, pô? Sim, estarei defendendo meu título Por favor Então no final procuraremos o Jânio Vamos ver se encontra Menos que o primeiro lugar A gente nem comemora, Jânio Nem comemora, velho Quanto você fez 5K? Corri 15, 15 What? 15, 15 What? O ano passado 15, 15? Corta, corta Aê, aê Caramba Aê Da onde é a caravana, aí? Da onde que é? Onde que é, Francisco Beltrão? Paraná Capitão do Paraná Capitão do Paraná Chupa Curitiba aí, ó Chupa Patu Branco Patu Branco Quem vocês acham Que é a pessoa mais corajosa do Mania É o Marcel Deixou a mãe dele vindo comigo Ou é o Marcão Que deixou a Dani vindo comigo Tem isso também Eles podem estar querendo se livrar E aí falou Ah, o Bob vai de carro Manda as duas com ele É, ou são muito corajosos Ou eles têm a certeza Do que estão fazendo, né? Aderbal Aderbal Uma história aqui da Aderbal Fiz um vídeo uma vez Falando da pulseira da Maicei E aí eu chutei um nome Pra dar um exemplo Falei ver o filme Eu não ganhei na cabeça Aderbal E aí, Marcel Muito prazer Eu sou o Aderbal Marcel, acorda Fala alguma coisa É, adiantou nada Pra mim nem existia Daí ele pegou e comentou Ô, Marcel Eu me chamo Aderbal Quantos Aderbal você já conheceu por aí? Eu e o meu vô Ah, seu vô é Aderbal também? Eu e o meu vô Então temos dois Aderbal no mundo Ganhou um adesivo do Mania Por que você ganhou esse adesivo do Mania? Ô, louquinho meu Aí, ó A maior promoção Do Balneário Camboriú Ô, louquinho meu Sucesso Mais uma promoção Olha que o Pacheco não está aqui Lançamos a promoção Qual que é a promoção? Ô, louquinho meu Ô, louquinho meu Direto dos Estados Unidos Como seria o louquinho meu em inglês Pra nós, aí I don't know Ganhou aí, ó Um adesivo do Mania de Corrida Sucesso total Faça sua reclamação no SAC aqui, vai Que ele fica só assistindo, tá? Ele me deixa de lado pra ficar assistindo O que, mano? Eu estou sentindo uma treta Não vai vir assim É só quando ela está jantando ali Daí você vai lá e dá uma assistidinha, né? Dá um beijinho, dá um beijinho aí Tá pegando o foda, bicho Pronto, fez as pássimas Não vamos arrumar a briga Não vamos arrumar a briga, não Você vai levar ela pra correr, não vai? Vou, vou levar ela pra correr Você vai começar a correr ou não? Ó, tá sendo Ó, tá registrado agora, hein? Registrão, registrou Combinado, ó Daí você que vai assistir os vídeos E ele que vai ficar lá reclamando Qual que é a promoção, qual é a promoção? Ô, louquinho, meu Ó, aí Ô, louquinho, meu Qual que é a promoção? Ô, louco, bicho Ô, louquinho, meu Ô, louquinho Aí, mano Toca aí, mano Eu tô nervosíssimo Não, o que é isso? Ai, que susto Rapaz, grande história Conta aqui rapidinho a sua história Você falou que você sofreu um acidente de carro, cara Foi Bati o carro na árvore Banco do passageiro Quebrou Quebrou com costelas Javico, ó Cabeça, crânio E você continuou depois corrente Você se recuperou O que me tirou da cara derrubada foi a corrida Foi a corrida E você falou que antes você teve até problema com drogas Essas coisas Sim Era viciado em maconha, cocaína E a corrida foi um caminho pra te ajudar nisso daí Foi de cantar pra mim Boa Foi Foi Liberar a dopamina Foi a corrida Que te libertou disso daí Agora o seu vício é a corrida É a corrida E isso é saudável, né? Parabéns, viu, cara? Parabéns de verdade Parabéns a todos vocês aí Quem vai fazer 21 sozinho Eu quero superi duas vezes Você tá botando pra mim Porque você também vai Aposto é o seguinte Ele tá levando o boné do Maninha de corrida Certo? E ele falou que ele vai pegar pódio Na distância de 5K Não é isso? Exatamente Se ele não pegar o pódio Aí eu posso cobrar o boné dele Agora se ele pegar O boné vai de presente aí Pela premiação, beleza? Combinado? Combinado Olha, tá fechado Olha, testemunha aqui, ó Tem uns a testemunha Isso a Globo não mostra O ponte do Maninha Móvel Indo pra arena da corrida A pé Vocês acham que a arena é montada como? Assim, ó Na calada não E ainda vamos correr 21K, né, menino Bob? Vamos Animação, né, Paula? As pessoas Olha aqui, ó O menino Bob Super animado aqui Alegria Essa animação que a gente gosta Aquela animação Que endorfina Por vir nas veias Que c***? About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know O que veio treinar pra corrida Aqui, ó Cê viu? Cê viu, mano? Mas, ó Tio Michael aqui, ó Marcando presença Mas o Tio Michael tá em todas Valeu, Tio Michael É nóis Café! Café! Mostra o aquecimento Que design bonito Troque não Posso entrevistar o cara mais estiloso Desta prática Olha esse detalhe Que coisa mais Gostosa Olha aqui a tetinha pra fora Mami Direto de Nova York Aqui, ó Para o mundo Olha, trouxeram aqui A estátua da liberdade Vai correr a estátua da liberdade Não Vai largar, vai largar Vai largar, meu Bob Tô quase largando Largando o quê? Largando a prova E indo pro carro dormir Vai largar, vai largar Vai largar, vai largar Vai largar, meu Bob Vai largar Esses braços poloneses, olha Delícias Sensualizando O Drone, o Drone, o Drone, o Drone O Drone de pobre é 1 minuto e meio de prova Então eu já não tenho mais chance De ganhar, vou embora Mas não deu 500 metros Eu já fiquei sozinho aqui Isso que eu tô a seis e pouco Seis e muito Momento polêmico O polêmico Ele quis expor aqui A sua indignação Porque Passeio de pizza Tem ou não tem presunto? Não, não pode ter, né? Senão vira bauru Senão vira bauru, não é verdade? É verdade Kilômetro três E eu já tô completamente morto Mas olha porque eu tô morto, ó Essas subidas aqui, ó Muitas subidas Bom dia Bom dia Vai, Curitia Desceu, aê Desceu 5K Com esse visual fantástico aqui Muito bonito Até que eu avisto Muita gente no Pace Bob Alguma coisa tá errada Não sei se dá pra ver Mas tem uma baita de uma subida Já subiu por ele duas vezes Que ganho agora no Morro da Reca É de todo mundo desesperado Que nada Turma aqui toda preparada Então vamos, então vambora Vambora Achei o que eu tenho que fazer Vou fazer isso também Que nada vai ficar sentado aqui Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Subidinha do menino Bob Então vamos lá, vamos lá Para não, vai Olha o cara, olha O Chumar Steger passou voando aqui Volta aqui, Chumar Steger Volta aqui Vamos, sai daí, vamos correr Vamos então, vamos Puxa, puxa Ah, não dá não Pacheco Baixa o Mastraga Desistir Tamo junto No céu tem pão É a parte do Pace Bob Pace Bob Vamos, vamos No pique Aê Tentei na Pupy Hill, viu Porque A cor aqui já é tenso Técnica para não ver a subida Desfibrilador Cadê tio Michael? Agora é uma alegria e uma tristeza Porque a gente vai descer E depois vai ter que voltar para cá A gente vai ter que subir de novo Alegria e tristeza ao mesmo tempo Essa prova aqui Essa prova aqui, os 21k Ela tem individual E revezamento Eu estou inscrito no individual Mas estou torcendo para ter alguém me esperando no revezamento Eu? Chegando agora aqui na Praia Brava Bom dia Patrícia essa prova E aí, está no Pace Bob hoje? Pace Bob com certeza Depois daquela subida que não tem nada de rainha Tem esse Bob, paisagem linda Vamos agora, é só tirar foto Quando a gente fala que correr e viajar é bom, né Olha por que Qual precisa a gente correr Num lugar desse É só para a gente Estamos chegando aqui no revezamento Aqui você podia fazer 21k revezando no individual Ah, maloqueira Eu estou no individual, mas já estou bem arrependido Bem arrependido Reveza comigo Ninguém quer revezar comigo, cara Vou ter que correr sozinho mesmo Tem alguém para revezar comigo? Reveza, vem comigo, socorro Moça, vai no meu lugar, vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Falhamos na missão de revezar Então vamos aqui ter mais uma subida Sofreu na vinda? Sofri É, meu maridão foi embora lá Meu marido foi embora Você deixou ele ficar lá com a rainha? Aqui pode, né? Aqui está liberado, vai Só aqui Só aqui, valeu Manda um beijo para o seu marido Valeu, Juliano Beijo 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 Tive aquela hora, assim Uma alegria e uma tristeza Agora chegou a parte da tristeza Vou falar que foi mais fácil subir isso aqui, viu? Descer está embaçado Pena que o joelho já foi Olha a animação, qual que é a torcida? Vamos ver a torcida aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha a torcida aqui de Balneário Camboriú E olha aí, últimos quilômetros Os quilômetros dezoito E a gente com essa vista De Balneário Camboriú Lindo lugar Prova recomendadíssima Aproveita aí o feriado de 1 de maio Aí você já tira uns dias a mais E-mail do feriado Corre a prova Depois aproveita essas praias lindas Bom demais, cara Bom demais Está chegando Boca linda Volta a bolsa Ela estava parando aqui Não para não, ele Está cheio de energia Vai parar por dia Não para não Vamos fazer a gente vai Manda um beijão Pô Aí, aí, agora Quilômetro dezenove E a chuva chegou Está chovendo pra caralho Está acabando, está acabando Reta final, reta final Pouco mais de um carro Está acabando Essa vista maravilhosa Vai acabar Está chegando Primeiro 21 deles Boa Parceria, né mano Está chegando então Bora Vai, Corinthians Vai, Corinthians Vamos aí Agita aí, galera Bora Acabou Bora, bora, bora Bora, bora, bora A rar A rar A rar A rar A pala ヤ A... A de A Bora A A Bora A B Mario Bota A A B B A B Deu 2 e 7, tá bom, a subidinha que teve lá, foi bacana, teve a Expo, tem um monte de mimimi, não vai precisar pagar o modelo, vamos aplaudir aqui eles que já estão recebendo troféu, troféu no alto, vamos lá, ae, homens premiados, é nóis, mano, o cara prometeu que ia pegar pódio, ele não só pegou pódio, como ganhou a prova, e saiu com o boné, tá pago, mano, tá pago, e depois pode buscar lá uma camiseta, eu vou te dar uma camiseta também, porque mereceu, tá aí, primeiro lugar, quanto foi o tempo do 5K? 15h49, parabéns, 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 próximo ano prometo correr na casa do 15, se você estiver aqui, viu, voltaremos, voltaremos, sensacional o lugar aqui, sensacional, muito boa prova, e mania da corrida, isso aí, valeu, cara. Pessoal, aqui, ó, denúncia, aqui, ó, denúncia, dá licença, dá licença, saúde, saúde, valeu, muito obrigado, muito obrigado, e como sempre a gente esqueceu novamente de fazer o final, então estamos fazendo aqui no ponto de gasolina, né, Marcão? Pede o like aí pro pessoal, Marcão, e você, menino Bob, deixa um comentário aí, um comentário em você, menina Dani, se inscreva no canal, e você? Toca no sininho do Bob, aê, vamos correr aí, pessoal, chega, cadê, tem cerveja, ó, cerveja? Olha aqui, ó, novo empreendimento, mais um lançamento do Mania de Corrida, agora, Dani, com a sua marca, né, vamos fazer aqui, ó, aqui, ó, cerveja Dani Opa, olha, inclusive, quem passar por Joinville, pode trazer pra gente, pode trazer, né, a gente agradece, então, tá bom, se você não passar por Joinville, ele traz outra, traz outra também, né, não tem problema, não tem problema, então, tá bom, ó, um louquinho meu, ó, um louquinho meu, Passa batom pra depois tirar foto aqui no painel, ó, olha, agora vai ficar sexy, olha que coisa mais sexy, Queria agradecer a organização, que eu vou finalmente ver um pod de meia maratona, que, ó, largar 10h7, e deixar a premiação pra três horas depois, Será que você vai virar? Tem dúvida ainda, porque tem uma subida, né, tem problema, Ó, três horas? Não, 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 Ah, ué, Ó, você não tá duvidando? Não, não tô, tô duvidando, tô só comentando, Você armou isso só pra não, pode tomar um suco? Vira aqui, ó, tomou uma chupada, Camboriou, olha, Nunca mais será o mesmo, viu? Pegou um alienígena e nem camboriou, velho, O cara chegou aqui e veio falar o quê? Falar que a gente fica zoando um... Você tá falando que a gente fica zoando, mano, que você fica rindo do nosso canal? Você é um canal sério, pô? Não, o canal é massa, cara, É? E o cara vai lá, curte e vê os caras aqui, ó, ouvir qualquer coisa e... Ô, não fala assim que a gente chora, mano, É surreal, né? Ô, valeu, mano, muito obrigado, muito obrigado, tamo junto aí, mano, Pode falar que a gente é da zoeira, então, mesmo? Como que era o apelido dele? Como? Fala aqui, fala aqui, ó. Aí, ó, toca aí, ó. Você não deixa ele assistir os vídeos? Deixa, ela falou assim quanto assiste os vídeos. Aí mesmo? Olha, ó, tá aí a dica para as esposas aí. Quer assistir, assiste, mas lava a louça, né? Aí, ó. Fechou. Tá passando batom aí, né, meu? Você tem que comprar aqueles batom 24 horas lá do Paraguai. Aquele que é verde, né? Aquele que é verde, é isso, meu? Você passa. Compre aquele 24 horas. Point do Mania Móvel. Olha a cara do menino pop. Os buttons imatizados do Mania, qual a utilidade agora também? Agora é para segurar o fone. Olha aí, olha. Porta-fone também. Mais uma utilidade da lojadomania.com.br. O dinheiro não está aceitando, é falso. Ó. Não vai dar, não. Meu, meu, meu. Eu também sou um cone, por que eu não posso ir aqui? Mundo injusto. Vendo balas para não ter que morar com a minha sogra. Rapaz, ó, ele está vendendo, hein, é que... Só para deixar claro uma coisa, que eu falei que eu ia chegar para a premiação, eu cheguei. Não, já começou faz tempo. Não, mas eu estou lá no Point, só estou sem câmera. Não vi, não vi, não vi. Não mente, você me encontrou aqui, o mentiroso. Não vi, não vi. Não vi. Não vi.